...dela de sucesso, mas também orar por ela. Quem reza, reza, quem ora, ora para que ela possa ter uma vida tranquila, uma vida próspera. E prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é a ausência de necessidade. E essa noite eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, porque isso é um ato de amor, um ato de cidadania, porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos alegrar com aqueles que se alegram. Nesse cerimonial, para mim é uma alegria muito grande, porque eu conheci a Sara e nós temos um contato muito grande. E nós agradecemos a família de nos dar essa honra de estar aqui nesse cerimonial. Amigos e família, nós estamos aqui para engrandecer, primeiramente, o nome de Deus e para glorificar a ele por tudo o que ele tem feito na vida da Sara e na vida da família. E essa noite tem que ser uma noite inesquecível para a Sara. E cada um de nós devemos, sim, fazer tudo aquilo para que ela sinta-se feliz, para que ela sinta-se realizada. Sara Emanuele Lopes Pereira. Eu gostaria, neste momento, de pedir a atenção de todos para darmos início a um dos mais lindos e significativos momentos da vida da Sarinha. Como carinhosamente a gente costuma chamá-la lá na igreja. Mas essa festa jamais, jamais, estaria completa sem a presença de Deus. E neste momento, com muita reverência, nós vamos receber o livro dos livros. Eu chamo de Manual do Fabricante. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? A entrada da Bíblia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sou da casa A palavra de Deus diz Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar com a ti Diz mais Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Eu gostaria de convidar O pai da Sara para essa entrada O pai da Sara está aqui? No dia 23 de outubro Pode tocar gente Pode tocar No dia 23 de outubro de 2004 Nascia nessa cidade Uma linda menina Quem se foi dado o nome de Sara Emanuele Que tem significado Sara Significa filha de rei Princesa Dama Ou donzela O nome Sara tem origem hebraica E surge do termo Sara Que significa ele governou Assim tem o sentido de filha de rei Princesa Já Emanuele significa Deus está conosco Ou Deus está no seu coração Emanuele é uma variação gráfica francesa De uma palavra hebraica feminina Que tem origem no hebraico Que diz o seguinte Emanuele Emanuele Que significa Conosco E el Que é Deus Então Deus conosco Significado lindo Tem essa O nome do Sara Ela é filha do rei E Deus está no seu coração Deus está conosco E ela é um belo resultado Da união de seus pais Érica Parecida Eugênia Lopes E Ricardo Pereira Barbosa Aqui presente E ele está aqui Para apresentar mais Esta noite Amém Pode fazer a canção Amém Nós agora Vamos convidar Os tios paternos e maternos A dar a entrada Representando a avó A tia Cláudia Denise Ribeiro E os tios paternos Célia Fernandes Carine Fernandes Fernando Pereira Rosimeire Aparecida E as tias maternas Gabriela Lopes Fernanda Lopes Eu queria convidar também A dar a entrada A esta linda festa Nada mais nada menos Que a madrinha Que é a segunda mãe Que é a segunda mãe De Sara Emanuele A senhora Cátia Aparecida Evangelista A seda Justificando Dizendo Dizendo Que é a segunda mãe A seda E a segunda mãe Eu ia fazer a entrada da mãe, mas ela é muito esperta e já entrou, né? Ah, vai sair, vai entrar. Que coisa boa! Legal, legal. A mamãe querida de Sara vai dar a entrada nesse recinto. Linda, maravilhosa, com uma filhinha, não é? Que bom. A mãe da Sara, então, vai dar a entrada. Érica, aparecida, Eugênia Lopes. Mãe de Sara. Eu vou pedir licença. A nossa Érica, para eu ler um poeminha aqui para ela. Pode? Pode? Aqui estou perante... Aqui estou para te dar meu carinho, sentir teu perfume, embalando seus sonhos. Teus abraços de amor a me proteger. Teu sorriso, tuas mãos, tua pele, teus olhos. Tudo que me faz crescer. Agradeço a vida, com sentido e refletida. No espelho da alma, amiga e companheira, agradeço a mim. Tão suave em teu peito, tão puro e sem medo, tão mágico e pleno, da luz de Jesus, das bênçãos de Deus. E isso é um poema da tua filha para você. Vem, querido. Entrada das debutantes. Eu queria que o pessoal que fosse formar o corredor, que assim o fizesse nesse momento. A coisa bonita, quando nós temos casamento lá no quartel, quando tem festa de filhos de militares, os militares eles fazem um corredor para as espadas. Não é tempo de aguardar, é tempo de abraçar, não é tempo de ver, é tempo de curar. Não é tempo de lançar pedras, não é tempo de abençoar, não é tempo de abençoar, não é tempo de abençoar. Só precisa que seja amigo, só precisa que se abençoar, não é tempo de abençoar. É tempo de abençoar, não é tempo de abençoar. A pureza, a beleza, a sensualidade, o renascimento, que de acordo com a sua cor, pode simbolizar a lua quando ela for branca, o sol se é amarela ou o fogo sendo vermelho. Universalmente, essa flor, complexa e aromática, representa o símbolo do amor e da união, famosa por sua beleza e seu perfume, não obstante o desabrochar do botão da rosa, simboliza o segredo e o mistério da vida. Agora para fazermos uma simbologia muito especial, trazendo os sapatos, que venha Maria Luísa, entre e traga os sapatos, que tem um simbolismo especial. Sabe, Emanuel, a troca de sapatos simboliza o início de um caminho que se abre à sua frente. Quantos passos você terá que dar para alcançar os seus objetivos? Só Deus é capaz de dizer, mas em cada passo que você der, que estejam mais fortes a sua fé e a sua perseverança, cultivando sempre a dignidade e a bondade que herdastes de seus pais. Que dia o tempo parar Convidamos também o titio de Emanuel, coronal. Para entrar com o anel que simboliza riqueza, que simboliza altivez e autoridade. Que dia o tempo parar com o anel que simboliza riqueza, que simboliza riqueza, que simboliza riqueza, que simboliza riqueza. Que dia o tempo parar com o anel que simboliza riqueza, que simboliza riqueza, que simboliza riqueza, que simboliza riqueza, que simboliza riqueza. Vai ser colocada no dedo de Sara há poucos minutos. Nós convidamos então para que o Ronaldo possa fazer a sua entrada. Bem, vamos então para o momento mais esperado da noite. Chegamos a este momento. Vamos aplaudir a entrada da nossa... Bebou bem. Bebou bem. O que for ainda mais esperado da nossa... Amém. Aleluia. 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 Toda menina leva um sorriso no rosto e mil segredos no coração. Pensando nos versos de Clarice Lispector, imagino que este sorriso permaneça todo o longo da sua vida. Agora que chegaste à mocidade, não tenha pressa. Viva cada dia, sendo um de cada vez. A troca da boneca simboliza o ritual de passagem de menina, hoje debutante para a mulher. Faça sempre as suas orações. O mundo precisa do silêncio da oração. Convide o Senhor para ser sócio em todos os teus negócios e tudo tirar bem. Plante coisas boas para que os frutos ao redor estejam sempre tão bons quanto as sementes que plantaste. Mantenha os bons amigos. Obedeça e honre a seus pais para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Visite seus avós sempre que puder. Pense em ter uma profissão que te alegre a alma. Leia bons livros e jamais esqueça-se de ler a Bíblia Sagrada. A literatura é uma arte infinita que nos faz bem em qualquer época da vida. Estude, pois o conhecimento contribui para nos livrar da maldade. Dessa maldade ali. E agora vamos para a cerimônia de troca da mulher pelos safados. E agora vamos para a cerimônia. E agora vamos para a cerimônia de troca da terra. . . Desejava a ela Tudo de bom Toda paz, todo amor Seja muito feliz, Emmanuel Ao som dessa música maravilhosa Aleluia, que quer dizer Louvado seja o Senhor É tão horrível, cara Bem gostoso Aleluia, Aleluia Ouvir as batidas do meu coração E esconder em meus braços, ó Pai Toda minha alma desejo a Ti Junto com os anjos cantarei Tua santa, exaltado, aleluia Vamos aplaudir? Queridos, podem se sentar, o menino pode chegar no seu lugar lá, tá? E agora chegou um momento muito especial e com muita alegria Eu convido o nosso pastor Senhoras e senhores, muito boa noite É com muita alegria que eu, pastor de Bentino Eu tenho o imenso prazer de atender a aniversariante De atender a sua família E tenho muita honra em poder prosseguir Comemorar o dia do nosso nascimento, Sara É algo muito especial Existem datas que são mais especiais do que as outras E você, Sara, hoje Você está vivendo uma das datas mais bonitas Que são os seus 15 anos Esta data, ela marca a transição Da passagem da infância Para a sua adolescência Adolescência é a fase da descoberta Adolescência É a descoberta da sua própria identidade É uma maneira diferente de ver a vida Porém, Sara, requer muito cuidado É um período mágico Porém, nele florescem as responsabilidades Mas tenha certeza Porque Não vem nenhum fardo sobre a nossa vida Que nós não sejamos capazes de carregar Virar responsabilidades Virar sim Mas com as responsabilidades Virão também As oportunidades de crescimento Virão também as recompensas E é muito interessante A gente fazer uma celebração como esta Tendo O mero cuidado De reconhecer o dono da festa Nós não estamos aqui simplesmente Porque nós fomos convidados Nós estamos aqui porque a prova é o Senhor Separar esta noite Para que a família reunisse amigos Para que a família reunisse os parentes Para que a família reunisse a igreja E que todos juntos Estivessem em uma única visão Que era celebrar ao pai Que é celebrar ao filho Que é celebrar ao Espírito Santo Por uma data tão importante como ela Então antes de tudo Eu gostaria que esta noite Ela fosse muito especial para vocês Por dois motivos Primeiro deles Porque nós estamos diante de Deus A palavra do Senhor A palavra do Senhor Ela nos fala Que aonde estiver dois ou três reunidos Em nome de Jesus Ali o Senhor está presente Faça desta festa Faça desta noite Uma grande oportunidade Para que o Senhor venha falar ao teu coração E depois deste grande motivo Que é de desfrutarmos na presença de Deus Entra o momento mágico Da celebração dos 15 anos Da nossa querida irmã Sara E para a gente Abrilhantar isto De uma forma Mais eficaz Nós queremos fazer uso Aqui agora Da palavra de Deus A Bíblia Ela é conhecida como A bússola Porque ela orienta o ser humano Ao encontro com o Pai A Bíblia Ela é conhecida como um manual Porque assim que Deus criou o homem Ele constituiu esse manual Para que todos Os probleminhas que vierem Contra as nossas vidas Que se manifestarem Nos nossos dias Nós tenhamos Aonde encontrar A solução deles E aí Eu quero fazer A leitura de um texto Que se encontra no livro de provérbios No capítulo 3 Do verso 1 Até o verso 6 Prepara o coração Sara Vai vir muita instrução Para vocês Filho meu Não te esqueças Da minha lei E o teu coração Guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão Os teus dias E acrescentarão Anos de vida E paz Não te desamparem A beniguidade E nem a fidelidade Ata-as ao teu pescoço E escreve nas tábuas Do teu coração E acharás graça Acharás bom entendimento Aos olhos de Deus E aos olhos dos homens Confia no Senhor De todo o teu coração Não te estribes O teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele Endireitará A tua vereda Nós vamos Entender um pouquinho agora Daquilo que foi lido Interessante que Este livro Ele É da autoria De um homem chamado Salomão Salomão Ele foi tido Como o homem mais sábio Sobre a face da terra Foi um homem Que quando teve Uma oportunidade Ele não pensou Duas vezes Mas ele resolveu Ele decidiu Aproveitar Esta oportunidade Da melhor maneira possível E de tudo Que a gente vai comentar Nesta noite É algo muito corriqueiro É algo que faz parte Da nossa vida É algo que está Nos nossos dias E eu gostaria Que esta palavra Ela não fosse direcionada Somente ao coração Da Sara Mas que esta palavra Ela pudesse Encontrar lugar No teu coração Também aqui Nesta noite E por descrever Algumas qualidades De Salomão A Bíblia nos fala Que dentro Uma oportunidade Que ele teve Com o Senhor Foi um homem Que poderia ter pedido A Deus Tanta coisa A morte Dos seus inimigos Carros Cavaleiros Mas Aproveitar o Senhor Tocarem o seu coração E ele sentir Essa necessidade E ele então Ele pede a Deus Sabedoria E sabe o que Deus fez Com ele Deus o tornou O homem mais sábio Sobre a face da terra E é interessante E é interessante Porque nós vemos Pessoas bem sucedidas Nós vemos Pessoas derrotadas Nós vemos Pessoas inteligentes Mas O que da questão O x da questão Eles não tem Que muitas das vezes É a sabedoria E interessante Porque A sabedoria Eles não tem Não é porque Eles não estudaram Mas é porque Essa sabedoria Sara É uma sabedoria Especial Ela não É encontrada No mercado Ela não está Atrás dos diplomas Da faculdade Mas ela está Em Deus E aquele que é Sincero de coração Aquele que é Temente a Deus Aquele que Vê Deus Como refúgio Como socorro Bem presente E que sabe Expressar A sua necessidade A Deus O Senhor fala Que Basta Simplesmente Nós pedirmos Porque Ele dá A palavra do Senhor Fala aqui Aquele que pede Recebe Então A partir do momento Que Salomão Pede a Deus Sabedoria A sua vida Ela passa Por um grande Divisor de águas A história De Deus Se divide Em um homem Antes de uma oportunidade Com Deus E um homem Depois da oportunidade Com Deus O desejo De meu coração Sara É ministrar Ao teu coração Pontos excelentes Que trarão Uma grande sustentabilidade Para a sua vida física Para a sua vida espiritual Para a sua vida moral Porque a palavra de Deus Ela nos dá A oportunidade De aprender Sobre diversos Assuntos Aqui neste texto E para a gente Para a gente entender melhor O que nós acabamos De ler Nós percebemos Que A maior riqueza Que nós podemos Ter na vida É a salvação Em Cristo Jesus Não vale A pena Nós trocarmos A oportunidade De uma comunhão Com Deus Pelos prazeres Passageiros Deste mundo Porque A liberdade Que o homem Tem em Deus Ela é eterna E as coisas Deste mundo Elas passam E passam Muito rápido E Ela só Ela só traz Para a vida Do homem Traumas Desilusões E se a gente Parar Para observar Um pouquinho Da nossa história A nossa vida Sobre a face Da terra Ela é limitada Em apenas Algumas décadas Cerca de sete Dez Oito Alguns vão Pela robustez Vivem até dez décadas Mas são casos Isolados Mas o importante De tudo É focarmos Na eternidade Porque a eternidade É para sempre Embora um dia Essa vida humana Ela tem fim Mas findou-se Essa vida Nós entramos No processo De uma eternidade Eterna Juntamente com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo E para desfrutarmos Dessa eternidade É necessário Que a gente Priorize Algumas coisas Nas nossas vidas E uma dessas coisas Sabe Que eu gostaria De dizer Para você Dessa noite É que você Priorizasse Cada vez mais A sua intimidade Com Deus Seja amigo De Deus Sinta Deus Ao lado de você O tempo inteiro Porque a intimidade Com o Senhor Ela te levará A decisões Acertadas Na sua vida A intimidade Com Deus Ela Poupará O sofrimento Na sua vida Muitas pessoas Sofrem Muitas pessoas Choram Porque Eles Optaram Por não Desfrutar Desse quesito Chamado intimidade Tenha sempre Momentos a sós Com Deus Sara Se separe Para ouvir A voz de Deus Se separe Vindo até De mãos estranhas Saiba de uma coisa Foi Deus Que permitiu E foi Deus Que fez acontecer Na sua vida A gratidão Ela é um sentimento Raro Nobre E ela mantém O nosso coração Alegre E sensível Seja grato A Deus Por tudo Pelos amigos Pela família Pelo fôlego De vida Porque Isso te tornará Cada vez mais grande Diante da presença De Deus E diante da presença Dos homens A palavra de Deus Fala que Diante da honra Está A humildade Não adianta nada O homem ter honra E não ser humilde A partir do momento Que Você tem honra E é humilde Você Abre as portas Da tua vida Para Deus Fazer coisas grandes Então Sara Cultive a humildade Na sua vida Tenha Jesus Como exemplo De tudo De um homem Humilde De um homem Soberano De um homem Com a oportunidade De acusar De um homem Com a oportunidade De condenar Mas de um homem Que Diante disto tudo Ele preferiu Perdoar A humildade Ela foi tão grande Na vida de Jesus Que ele abriu mão De todo o seu Reconhecimento humano Para ganhar A aprovação E a exaltação Do Deus Pai Sara Nunca sucumba Ao poder Porque o amor Ao poder É um laço De morte Eu já vi Muitos homens Amantes do poder Caírem Se enforcarem Com a própria corda Quem ama o poder Não respeita o próximo Tenta pisar Nas pessoas Para subir Mas ao contrário Disso Quem é humilde Encontra graça Diante de Deus Porque a palavra Do Senhor Fala que Deus Ele resiste Aos soberbos Mas ele dá Graça Aos humildes Sara Aprenda a ouvir Eu não sei Eu não sei se você Já percebeu Nós vivemos Em um mundo Aonde Érica As pessoas Todas Querem falar Ao mesmo tempo Todo mundo Quer falar Poucas As pessoas Se dispõem A ouvir Ninguém 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 quer Ouvir E uma revelação Bacana e brilhante Para o futuro É que O futuro Ele pertence Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que se dispõe A ouvir Ou seja O Senhor Ele está Chamando Dentre Essa nação Pessoas Que estejam Disposta A fazer A diferença Por que tem Acontecido Tantos Conflitos Dentro de casa Porque todos Estão querendo Falar ao mesmo tempo A partir do momento Que um se dispor A ouvir Aquilo que o outro Tem para falar As situações Serão mais amenas Os problemas Serão Resolvidos Com tranquilidade E com inteligência Então Saia daqui Com esse legado Hoje O futuro Ele pertence Aqueles Que se dispõe A ouvir Saia daqui Querendo ouvir Mais do que falar Saia daqui Disposto A apreciar Os conselhos Daqueles que já estão Com a cabeça branca Saia daqui Disposto A apreciar As experiências Daqueles Que já passaram Por caminhos Que nós ainda Haveremos de passar Isso vai trazer Sucesso Isso vai trazer Vitória Isso vai trazer Uma vida Mais amena Em relação Aos sofrimentos Busque um conhecimento Sara Estudar E buscar Conhecimento São essenciais Mas ter Mas ter uma saúde Emocional Para lidar Com as diferenças É o grande sal Para o futuro Porque não adianta Você ter diversos Diplomas E não ter uma saúde Emocional Para fazer uma boa gestão Da sua vida Então por mais que o conhecimento Traga benefícios Por mais que o conhecimento Abra portas É necessário Conciliá-lo A uma saúde emocional Para lidarmos Com as diferenças Porque aprendendo Isto Nós teremos Um grande lugar De destaque No futuro Sara Faça de cada instante Da sua vida Um momento A ser vivido Valorize as pequenas Rotinas Do dia a dia Como parte importante Da sua vida Valorize um bom dia Para a mãe Valorize um bom dia Para o pai Valorize os amigos Que estão ao redor Abraçando-os Fazendo menção Para eles Da importância Que eles têm Na sua vida Da importância Que eles têm Na sua trajetória Elogie Aqueles que são Dignos de elogios E fuja Das ocasiões Tentadoras Saiba Admitir Suas fraquezas Não pague Para ver A sua capacidade Para enfrentar Perigos Porque o homem É falho E o mesmo Homem que é falho Ele se torna Limitado Não acredite Em atalhos Sara Normalmente Os atalhos Nos fazem Nos perder E nos colocam Em apuros Ande pelo caminho Correto Ainda que seja O caminho mais longo Mas é o caminho Mais prudente Sara Esta é a maneira Esta é a maneira Que a família Evangélica De Jesus Escolheu Para te abençoar Nesta noite Trazendo O companheirismo Trazendo Os conselhos E demonstrando Acima de qualquer Coisa O quanto Nós acreditamos Em você Vamos ver O quanto A sua família Ela é importante Para nós Nós não nos conhecemos Érica Por acaso Mas no dia Do nosso encontro Deus Chegou Um grande Propósito Da vida De vocês Sendo Ali Censada Na pessoa De Cristo Jesus E quem Está em Cristo Nunca cai Quem está Em Cristo Ainda que os Ventos Rujam Ainda que o mar Vique bravio Ainda que o mar Se levante Quem está Em Cristo Torna-se Uma rocha Inabalável Da mesma forma Que ele Então A sua família Para nós Ela é muito Importante E uma das Grandes Coisas da vida Uma das Coisas que Fazem a vida Da gente Valer a pena É nós Aproveitarmos De momentos Como esse Para Ter a oportunidade De falar Com as pessoas O quanto O quanto Elas são Valiosas Para nós Eu queria Convidar agora Todos os Convidados A se Pôr-se Sobre os Seus Pés Eu queria Propor Neste Momento Agora Uma linda Salva de palmas Mas antes De você Começar A bater palmas Deixa eu Te explicar Quem que você Vai aplaudir Você vai Aplaudir Nesta noite O Deus Pai O Deus Filho O Deus Espirito Santo Você vai Aplaudir Nesta noite A diplomacia Que esta Família Teve Em conduzir Uma moça Durante Quinze anos Da sua vida Nos caminhos Do Senhor Quantas moças Éricas Deixa eu olhar Para você Quantas moças Se perderam Em meio A essa jornada Mas a responsabilidade Que o Senhor Colocou Na sua mãe Na sua mão De mãe Você tem mostrado Para Deus E para a sociedade Que o Senhor Pode contar contigo Porque você Não foge Das suas lutas Porque você Não foge Das suas batalhas Porque você Conhece o seu Deus Então O segundo momento De aplauso Que eu quero Nesta noite É pela família É pela mãe É pelo pai Que tem um papel Extraordinário Também na formação Do caráter Da Sara E o terceiro Pedido que eu faço Nesta noite De aplauso É em prol Da igreja Seja ela De qual denominação For O mundo Que para muitos Está ruim Ele só não está pior Porque a igreja A igreja ainda Está sobre a face Da terra Porque no dia Que a igreja Saia da terra Isso aqui Vai pegar fogo Então aproveite Então aproveite as oportunidades Oportunidade de valorizar A família Oportunidade de valorizar O Criador E uma das Mais expressivas Oportunidades Que é A de abraçar Para os amigos Pode aplaudir E glorificar E exaltar Esse Deus Que é grande Esse Deus Que é poderoso Esse Deus Que criou a Sara Esse Deus Que te trouxe aqui Esse Deus Que se faz presente Em nosso mesmo Esse Deus Que olha para você E fala Filho Eu te criei Eu te criei Para que você tenha Uma vida Não segundo O teu querer Não segundo As tuas vontades Mas eu te criei Para que você viva Segundo As minhas escrituras Segundo Os meus projetos Segundo Aquilo que eu tenho Determinado Para a tua vida Para a tua casa Para a tua família Estenda suas mãos Agora Em direção Aqui ao altar Que está sendo Representado Por nós aqui Nós vamos abençoar A Sara Vamos abençoar A família E pedir a Deus Que continue Capacitando os pais Dando graça Para orientar Os filhos Neste legado Nesta missão Sobre a face Da terra E que com a benção De Deus Nós temos condições De fazer isso Com excelência Pai bendito Eu quero glorificar O teu nome Nesta noite Porque eu sei Que o Senhor É um Deus De projetos Eu sei Porque eu estou Diante de Diversos projetos Do Senhor Aqui nesta noite Em especial A vida da Sara Porque o Senhor A formou Porque o Senhor A trouxe Até os 15 anos De vida As tuas igrejas As tuas igrejas Que estão espalhadas E deu vida E colocou Sobre a face Da terra Nos fortaleça Nos fortaleça Dia a dia Que nós possamos Ser A imagem E a severência Do Deus vivo Do Deus poderoso E do Deus misericordioso Assim eu te agradeço Mais uma vez Ele mostrou Que foi Deus O Senhor O Andrei Que está aqui também O Davidson Com a sua esposa Nos presenteando Com esse presente Agradecer Os tios Da Sara Que por mais uma vez Eles estevem Do meu lado Ao meu pastor Que sempre esteve Do meu lado Me apoiando E me ajudando Porque quando Eu e Sara Fomos E o Felipe foi A Sara ainda Só tinha uns 9 anos E com isso Mais um ano Ele veio Celebrando Com a gente E com o ensinamento Dele Eu aprendi muito A criar os meus filhos Porque através Da palavra O ensinamento Que ele deu Para a gente O ensinamento Que ele passou Para a minha filha E com isso Hoje eu tenho ela A minha melhor amiga Ela sabe Como foi difícil Chegar aqui Ela sabe Ela sentiu Na pele O que eu senti Mas a única coisa Que eu tenho É agradecer E agradecer muito Ao meu Deus Porque ele nunca Me desamparou Nem nos piores momentos Mas ele mostrou Filha Eu sou o teu Deus E eu sou contigo Custe o que custar Não desanir Porque eu estou contigo Então pessoal As lágrimas que escorrer De felicidade Porque mais uma vez O Senhor me honrou Eu agradeço A família evangélica De Jesus Os meninos Os louvores Que é a nossa família Também Que está aqui E que vocês Fiquem à vontade Meus amigos O pessoal Do salão Que também Esteve sempre Do meu lado Janete Natália A família dela Também Que é uma outra Família que eu tenho Então assim Eu agradeço Muito ao Senhor Pela vida De cada um E outra coisa Muito obrigado Todos vocês Que vieram Aqui eu vejo Que eu tenho Verdadeiros amigos Que estão do meu lado Seja da forma que for Porque cada um Me ajudou Com orações Com ajuda financeira Com organização Que o Senhor Abençoe Cada um de vocês E mais tarde Nós teremos A valsa dos meninos Fiquem à vontade Viu gente Abençoados Abençoados Abençoados